Senhor presidente, é questão de ordem, olha, eu só posso lamentar a postura de um presidente que parece que está preso na mentalidade de um adolescente de 15 anos. Isso que é isso! Olha só, é melhor estar preso na mentalidade de 15 anos, tá ok? Do que estar preso depois de velho em Curitiba, bababata! Isso! Isso! Senhoras e senhores, eu quero registrar aqui a presença do nosso vice-presidente Mourão, que está visitando essa casa. Uma salva de palmas! Obrigado, Mourão! Está tudo bem, Mourão? Positivo e operante, capitão! Olha só, pessoal, hoje nós temos um assunto muito sério para tratar, que é a educação desse país. Então, eu trouxe da Colômbia, eu trouxe do exterior, um profissional para tomar conta dessa porra, tá ok? O deputado Bolachinha, também conhecido como Cajuruzinho, tem a palavra. O senhor sabe que eu tenho uma satisfação e admiração enorme pelo senhor. Eu quero perguntar ao senhor, presidente, já que está em moda trazer ministro da Colômbia, o senhor já pensou em convidar o indica para ser o ministro da defesa? Olha só, quando você vier com esse tipo de piadinha para cá, tá ok? Você fica na sua, porque eu mando te levar para o bebê conforto, mas é do camurão da Polícia Federal, tá ok? Com a palavra, o nosso vice-presidente Mourão. Eu gostaria de falar que o excelentíssimo advogado só está demonstrando carinho pelo senhor. Olha, carinho bom, só de mãe, né? A gente sabe que carinho no exército é tapa na cara e choque nos ovos. Olha só, esse tipo de comportamento do Mourão é um comportamento que me deixa preocupado, porra. Isso é falta de aplicabilidade da decência. É por isso que eu estou trazendo aqui, para o nosso congresso, o ministro Carlos Velhas, que vai falar sobre a educação desse país. Vem pra cá, ministro! Em primeiro lugar, senhoras e senhores, existe uma preocupação, que é tentar falar e que vocês possam entender o que eu estou falando. A segunda preocupação, mostrar para o Brasil que todos somos irmãos. Quero dizer também que as escolas não estão ensinando os alunos a aprender. Estão ensinando os alunos a lacrar. E para lacrar, não precisa ir para o colégio. Não precisa ir para a escola. É só entrar no Facebook. É só ir para o Sorobó de Nourão. Olha só, vamos nos ater ao debate dentro de um nível onde a gente pode estar discutindo a educação do Brasil. Ok? Pode continuar, ministro. Muito bem. Nós temos também uma preocupação em simplificar as matérias que vão ser dadas. Muitos alunos às vezes não conseguem terminar a prova porque se estende muito tempo. Ministro Teles, antes de mais nada, quero lhe perguntar como a vossa senhoria vai fazer com os alunos que gostam de colar na prova do Enem? Pois eu, ministro, nunca colei, mas confesso que estive em vontade. Só não deu por causa das minhas mãozinhas de guaxinim. Essa é uma preocupação muito grande dos outros professores. Pensamos e vamos agora transformar isso. Eu não sei se falei com vocês, mas eu dei aula para Marta Suplicy, Martinho da Vila, sim? E também para Marta, jogadora de futebol. E nunca um desses alunos colasse na prova. e por isso que com a ajuda do presidente nós conseguimos aprovar que os alunos que vão fazer a prova do Enem passam a prova pelado, no pelo. Ele vai no osso fazer a prova para que não tenha como manter contato com algum aparelho que fique mesmo dentro do olho da goiaba deles. Está entendendo o que o ministro está falando, Papu Dinhão? Entendi sim, presidente. vai ficar um policial pelado do lado de cada aluno. Não tem nada disso, não. Ô, 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 deputado Tiririca, o que é que ele falou? Olha aí, amestrado. Ele quis dizer que antes, antes de ter a prova, vai ter aí um show do Martinho da Vila para os alunos entrarem e ficarem mais relaxados. Ele quis dizer que foi isso.